Bom pessoal, começando mais um vídeo aqui, ó, do que que o Ney tá aqui agora, ó, RD-135 do Gustavão, ó. Eita, ronco! Não vou me esmerilhar não, que o motor é zero. Eita, ronco, vão, rapaz! Eita, ronco, vai, rapaz! Ah, rapaz, eu ainda vou comprar um bicho desse pra mim, só pra final de semana. Eita, ronco, vai, rapaz! Rapaz, rapaz! Rapaz, rapaz! Eita, ronco, vai, rapaz! Ah, que da hora, mano! Ah, eu gosto disso aqui, velho! Motor dois tempos é o que, ah, não adianta! Eita, ronco! Eita, ronco, vai, rapaz! Ronco, vai, rapaz, ronco, vai, rapaz! Eita, ronco, vai, rapaz! Ah, até o encaixe dela, do banco dela aqui é mais da hora, cara! Ah não! Vou comprar um bichinho desse aqui para brincar! Muitos! Está aí pessoal, RD do Gustavo, uma 135, o motor acabou de montar, então nós não vamos acelerar, não vamos fazer isso com o rapaz, não vai doer lá no peito dele, porque se é minha dói, embora que essas bichinhas aqui o que ela gosta é disso mesmo, é de punho, é de enrolar o cabo. E esse ronquinho é top demais! Ah, cara! Ah, Defy, cara! Eu ganhei um pabinho da Hornet aqui agora, delirando aqui! E aí 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 Cara, show de bola, velho. Voltei no tempo. Ah, Gustavo, ó. Maravêns, cara. Ela tá dando uns cortinhos embaixo aqui, mas a motinha tá alinhadinha, velho. Da hora, da hora, da hora, da hora, da hora, da hora, velho. Bom, nós vamos entregar pra ele, porque nós vamos passar pelo guarda rodoviário ali. E eu não vou passar com esses cabos aqui, né, velho? Ah, cara, ó. Dá comissão de comprar outra, viu, velho? É a roda. Eu acho que é a roda, é. É o que você falou. Ela tá dando uns cortinhos embaixo, né? Pô, uma motinha. E ela tá alinhadinha. Sabe o que que... A hora que eu montei nela, o que que eu senti falta? Desse apoio aqui no cox aqui, ó. Desse banco. Você monta nessas motos mais novas, cara, você... Ela não dá esse apoio. Você encaixa aí, né? Tá fumaciando, tá, né? Vamos ver. Não, o corinthar é mais reto, né? Não. O corinthar é mais reto. Não, esse banquinho é assim mesmo. Não, tá assim, ó. De boa. Ó, cara, muito da hora. Dá um grau, dá uma... Ah, tá, tá indo. O motorzinho parece que tá funcionando mais liso agora do que a hora que foi. Você também acabou de montar, né? Tá bom, não, não. Não é um pouco de montar, né? Vai lá, senhor.